E eu vou fazer os passos todos aqui de um projeto desde o zero. Então acho que seria interessante vocês prestarem atenção nisso aí. Então, a primeira coisa para começar aqui, vamos ver o que eu vou fazer. No meu caso aqui eu vou fazer um cadastro de produtos, onde eu vou ter o código, a descrição do produto e o valor somente. Poderia ter vários campos aqui, eu vou ter só esses três, correto? Então eu vou lá, vou no meu server explorer e vou criar um novo bloco de dados. Vou criar o meu SQL server. Estou lá no server explorer, server name é ponto barra esquerda express, e o nome do banco de dados, vou chamar aqui de comercial, tá? O software para começar esse ponto, cara. Ok, eu vou lá nas tabelas, não tem nenhuma tabela aqui, eu vou clicar com o botão direito no tables e vou adicionar uma nova tabela. Olha lá, a primeira coisa, qual que é o nome do campo que eu vou criar. E eu vou ver aqui, eu tenho código, descrição e valor. Eu vou criar a banhinha de modo código, tipo de dados int. Eu vou desmarcar aqui porque eu não quero que ele aceite valores nulos, tá? Ou seja, o campo código tem que ser preenchido, né? Então eu desmarquei o hello nus aqui. Bom, eu vou aqui embaixo nas propriedades do campo, vou clicar no mais aqui no identity specification e olha lá, easy identity, vou colocar como yes, para que ele seja auto-moderação. Eu não vou precisar de setar, de passar o valor do código na hora de fazer a inclusão e tudo mais. Aí o segundo é a descrição, ele vai chegar de 50, vou colocar aqui em vez de 50, vou colocar aqui de 60, tá? Não vou permitir valor nulo também porque senão não teria sentido eu cadastrar, né? E o terceiro valor, vou colocar aqui como float, tá? Nesse aqui eu vou deixar ele não informar o valor, ou seja, pode ter valor nulo, correto? Bom, eu vou colocar o campo código como chave primária, para isso eu vou clicar na chave aqui do lado esquerdo, né? Ou então, botão direito, set para mvq. Colocou como chave primária já, já fiz tudo o que eu precisava no meu banco, na minha tabela, vou mandar salvar. Aí ele vai me perguntar o nome. Esse aqui vai se chamar produtos, ok? Bom, já salvou, né? E aí gente, esse é o primeiro passo. Eu saber o que eu quero fazer, depois que eu já sei o que eu quero fazer, eu vou fazer o meu banco de dados. Depois disso, eu vou fazer, nesse caso aqui já, a classe, tá? Poderia fazer a tela antes? Poderia. Mas eu vou fazer a classe antes, porque eu acho que a lógica fica melhor, né? Então eu vou lá, ó. Botão direito aqui, adicionar uma classe. Como que vai se chamar essa classe? cls-produce. E eu vou lá criar os campos, ó. Quais os campos que eu vou ter? Vou ter aqui, ó. Private. Underline.código. Mint, né? Boteu private. String. Descrição. E o private. Float. Valor. Já fiz o campo, que vai ser a parte privada. Eu já posso fazer o meu get set. Então eu vou lá, dou dois cliques aqui pra marcar. Botão direito. Infecta. Encapsulate field. Já faz meu get set, ó. Botão direito. Infecta. Encapsulate field. Já faz meu get set, ó. Faz meu get set. Percebam que eu pus underline aqui, pra na hora que ele for fazer o campo, automaticamente ele já ativa o underline. Tá? Então já fica a parte pública que vai estar disponível no objeto. O código sem underline. E no privado com underline. Infecta. E aí o valor. Botão direito. Infecta. Encapsulate field. E aí pronto. Já tenho a minha classe. Prontinha já, né? Falta outras coisas ainda, né? A parte de inclusão, de alteração. Mas, vamos fazer primeiro a tela aqui. Aí na tela o que que eu vou ter? Vou criar primeiro o botão de inclusão. Tá? Depois eu faço os outros. Então eu vou criar um botão de comando aqui. Três labels. E três textbox. Correto? Então vou lá, vou desmarcar o botão aqui de comando. Vou subir os labels. Dá uma acertadinha aqui, né? O botão é essa? Ah tá? Tem. Tô, hein, velho? Tem. Tá? Tem, tá? o segundo vai ser a descrição e o terceiro vai ser o valor. Como o código vai ser menor, vou diminuir ele um pouquinho, vou aumentar a descrição e deixar o valor do tamanho que já estava. Vou mudar aqui gente, eu sei que na verdade na avaliação não vai encobrar isso de vocês, mas é uma questão boa de se prestar atenção. O tab index, primeiro campo para 0, segundo para 1, terceiro para 2, do botão para 3. Para quê? Para a sequência de salt ficar certinho, né? Vou mudar o tag do form aqui para dar os produtos. Salvei. E aí vou colocar aqui btn, btn incluir, o name do meu botão, e no text dele, que é o que está escrito ali na frente, vou colocar como incluído. Correto? Vou ter mais um botão, alterar, e excluir. Então vamos lá, alterar, e btn, e excluir. Vai também. Correto? Já fiz aqui o incluir, alterar e excluir. Vou fazer lá a classe agora, essas partes aqui do incluir, alterar e excluir, vou fazer lá na classe agora, tá? Então eu vou voltar aqui no Solution Explorer, lá na minha classe produtos, e eu vou fazer aqui, vou só aumentar um pouquinho a fonte. Vou fazer aqui agora, public, void, intuir. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é habilitar aqui o uso do system.data.sqlclient, que me permite criar objetos de conexão, incômodo e tudo mais, né? Então eu vou lá, olha, sql.comand, vou chamar aqui de cmd, igual a new sql.comand. cmd.comandtypes, igual a commandtypes, tem um dato lá, tem que excluir aqui também, gente, olha, use system.data, né? Senão o restante ali dos objetos não ficaram disponíveis. Então, commandtypes, .txt. E aí, tem uma parte importante aqui que é cmd.connection. Qual que é a conexão que ele vai usar? A conexão não está aberta aqui ainda. Então eu tenho que prestar atenção nisso e configurar a conexão. Quer falar com alguém? Então eu tenho que configurar a conexão. Não tenho a conexão configurada aqui. Por enquanto, a forma mais fácil é a gente criar um método aqui chamado abre banco. da outra, tá? Posso usar ele? Posso! Mas eu vou fazer da forma mais fácil ainda, que é criar direto aqui dentro. sql.connection.comand.comand.ru sql.connection.comand.comand.comand.comand.comand.comand.comand.comand.comand.comand.comand.com Qual que é o nome do meu banco de dados que eu vou usar? Eu chamei de comercial, né? Vou falar que a segurança vai ser a do Windows News. E vou mandar abrir o meu banco de dados, correto? Olha, já tenho meu banco de dados aberto, fiz a abertura dele aqui. Agora eu posso falar no connection que o banco de dados aberto que ele vai usar é uma conexão. Ok? Dúvidas? Outro caso, a gente teria que abrir o abre banco? Não, na verdade, o que a gente fez? O abre banco substitui esses três comandos aqui. Por que eu usei o abre banco? Porque toda hora eu vou ter que abrir o banco. Então é melhor já criar uma rotina para isso. Para não complicar, eu criei tudo junto aqui agora. Aí eu vou ter que abrir o banco de novo. Entendeu? Aí fica mais fácil criar o abre banco. Tá? Mas o efeito seria o mesmo aqui no final. Bom, agora eu vou colocar cmd.com.txt, ou seja, qual é o comando que ele vai executar? É, insert e intu. Como que se chama a tabela? Produtos. Produtos. Quais são os campos? Código eu vou colocar? Não vou, né? Por que que eu não vou colocar? Porque ele é autonumeração. Se não fosse autonumeração, teria que colocar, tá? Então descrição e valor. Quais os valores que ele vai jogar para lá? O valor do, da descrição, mais o valor em cima, né? Fechou o ponto de vídeo pra beleza. Depois envio cmd.executiononquery. Por que? Porque ele vai executar, não é uma consulta. Tá? Ok, agora eu posso voltar aqui no meu formulário. Vou botar no botão incluir. E criar um objeto, ó. cls.products.prod.com.txt Vou colocar o prod.descrição vai ser igual a txt, opa, não mudei o nome dos textbox, né? Vou mudar aqui, ó. Esse eu vou chamar de txt.código, txt.descrição, txt.valor. Aí no prod.descrição vai ser igual a txt.descrição, .text. O prod.valor vai ser igual a float.pass, né? Tem que fazer a conversão, por quê? O conteúdo da caixa de texto é texto. E aqui ele vai armazenar um float. De txt.valor.txt. E aí, ó. Eu dou lá, ó. Prod.incluir. Ok? Ele vai chamar aquela rotina que a gente fez lá. Vamos testar? Mandei incluir. Não deu nenhuma mensagem de erro, quer dizer que tá certo, né? Vamos verificar lá no banco se realmente incluiu. Botão direito. Chorotei boldado. Na prova aí tem que oferecer a mensagem? Não vamos pensar na prova, não. Silenciado não importa. Aí, ó. Já incluiu aqui, né? Código 1, descrição teste, valor 1. Tá? Podemos colocar aqui, ó. Message Box. .show. Registro. Incluído. Tá bem fácil, né? Ok. Agora eu tenho outro problema. Não é um problema, é uma situação, na verdade, né? Eu incluí, o registro tá incluído lá. Se eu quiser consultar. Olha, depois a gente vai fazer a consulta ligando o grid que a gente já fez com a consulta na tela. Tá? Por enquanto não vou fazer isso, ok? Eu vou deixar ele fazer tudo na unha mesmo. Então vamos lá, a primeira coisa foi na classe aqui, produtos. E vou criar o método alterar. Para criar ele e facilitar a minha vida, eu vou duplicar e incluir e criar um alterar. Tá? Tá? Copiei e colei. E vou só mudar aqui o comando em 7, ó. Tá vendo? Em vez de em 7, vai ser. Update. Produtos. 7. Descrição. Igual. Descrição. Segundo campo. Valor. Valor. Igual. Valor. Ok? O que mais? Onde o código do produto que vai ser alterado seja igual à minha propriedade código. Por que eu tenho que fazer isso? Senão ele vai alterar. Se eu tiver mil registros, ele joga nos mil registros o mesmo valor. Se eu não colocar a cláusula UER aqui. Tá? Então eu vou alterar. Jogar no banco de dados, na descrição, o conteúdo da propriedade de descrição, no valor, o conteúdo da propriedade de valor, onde o código seja igual ao conteúdo da propriedade de código. Tá certo? Aqui na tela como que eu faria, ó. Além disso, eu vou colocar aqui, ó. Prod. Código. 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 Tá? Tem que só fazer a conversão aqui, né? Seguinte ponto pass. Código executado. Vou alterar o código um pra. Test. Alterado. Valor dois. E quem não alterar, alterado com sucesso. Vamos ver se alterou? Showtame o data. Não alterou. Ele incluiu um novo. Por quê? Porque eu chamei e incluí. Eu ia chamar e alterar aqui, né, lá. Muito esperto. Esqueceu de mudar o alterar. Vamos lá de novo, vai. Código 1, teste, alterado, teste 2. O valor é 3. Vamos ver se deu certo agora. Já alterou o código 1 para teste, alterado, teste 2. Ok? Vamos fazer esse por aí agora? Vou copiar ou alterar. Colar. E vou colocar, ó. Delete. São produtos. Código igual a código. Tá? Vou lá na minha tela. Vai excluir a tabela de produtos. O registro onde o código seja igual ao conteúdo da propriedade código. Então, vou aqui no excluir, ó. Vou copiar alterar, né? Vou aqui no excluir. Colar. Vou tirar a linha da descrição, a linha do valor, porque não vai precisar. Em vez de chamar alterar, vou chamar o excluir. Vou excluir e vou dar a mensagem aqui. Registo excluir. O texto está ótimo. Código 1. Cliquei no excluir. Registo excluir. Vamos ver se excluiu mesmo. Não, já não existe ele mais. Ok? Bom, falta então a fazer a tela de consulta com o grid, tá? Por enquanto, eu não vou exigir que vocês façam a ligação dos dois, porque a gente não viu isso. Então, eu vou fazer uma tela separada aqui. Adicionar um novo form. Chamado FRM Consulta Produtos. Aqui eu vou incluir então, ó. Produtores. DataGrid, viu? Aqui eu vou incluir então, o DataGrid, viu? E vou incluir o botão de comando que vai fazer a exibição, né? VPN. Pesquisar. Por enquanto, na realidade, a gente não está pesquisando, né? Está só exibindo todos os registros. Mas depois a gente vai mudar aí. Olha, o que eu vou fazer então? Calma. É... Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. Vou copiar o botão de excluir, tá? Para ficar mais rápido aqui. Tem que incluir aqui o System.Data.SqlClient. Aí lá. O comando que eu vou executar, ó. Na verdade é... SELECT Asterisco FROM PRODUTOS. Não é isso? Ou seja, quero que ele selecione, que ele me mostre todos os registros da tabela de produtos, ó. Por enquanto eu peguei só o código excluir, colei aqui e mudei o text. Ou seja, o comando que vai ser executado. Só que agora, eu não vou executar o nonquery mais, concorda? Porque o nonquery é um comando que eu vou executar que não é consulta. Nesse caso é uma consulta. Eu não vou usar isso aqui mais, tá? Então, eu preciso de ter... Eu quero ter um DataTable. Só que eu tenho o problema seguinte. Um DataTable, ele não consegue receber os dados de um comando. Então, para poder intermediar essa comunicação, eu vou usar um DataAdapter, tá? Eu vou criar aqui, SQL DataAdapter, VA igual a new SQL DataAdapter. Vou falar o seguinte, ó. Para o DataAdapter aqui, o SELECT COMMAND que ele vai executar é o CMD que eu criei aqui em cima. Tá? Olha lá, aqui ó. O SELECT é o SELECT FROM PRODUTOS. Aí falei para o meu DA, que é para ele preencher o meu DataTable. Ok? Deixa eu só mudar o nome do Grid aqui na tela. Vou mudar aqui para DGV PRODUTOS. E aí vou colocar DGV PRODUTOS com o DataSource igual a DT. Tá? Bom, já tem. Só que agora tem que criar um botãozinho aqui na minha tela de produtos. Pelo menos para chamar o segundo forma aqui, se você não quiser criar um menu, tá? Pode criar um menu, se você quiser. Se você não quiser, tem que criar uma possibilidade aqui de chamar o outro forma. de chamar o botãozinho. Vou colocar o botão. Colocar o fm.show. Colocar o fm.show. E depois do fm.show. Chamei a consulta, mandei pesquisar e exibiu aqui o único registro que tem lá. 2. Teste altera, valeu 2. Vamos fechar e vai incluir mais um aqui. Novo registro. 4. Ok. Ponei e incluí. Ok, incluiu. Consultei. Beleza, apareceu os dois registros aqui. Ok? Olha, 9h35, nós começamos 9h05 e gastamos meia hora. Vocês vão ter 3 vezes mais tempo que isso. O professor. O professor. O professor. Opa, Elson. Opa, Elson. Opa, Elson. Opa, Elson. Opa, Elson. Opa, Elson. Bom, agora eu vou disponibilizar esse club para todos. Vocês poderão dar uma olhada nele e tentar fazer e tudo mais. Marquem o tempo de vocês aí. Vocês vão ver que vai dar tempo.